A Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Itabapuana, através da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil, pede à população bom jesuense a sua doação para a cidade de Imponha Espírito Santo, que sofreu nessa última sexta-feira, dia 17, grandes estragos causados pelas fortes chuvas. A população bom jesuense poderá colaborar doando os seguintes materiais. Fralda geriátrica, lenço umedecido, pomada para assaduras, alimentos não perecíveis, produtos de limpeza, higiene pessoal e água mineral. Todo material doado deverá ser entregue no coreto da Praça Governador Portela. Nos demais pontos de coleta na cidade, a Prefeitura se disponibiliza, colocando à disposição veículos públicos para que sejam entregues as doações para o município de Imponha.